Rapaziadinha, hoje eu vou ensinar-os a como proteger o cofre da sua casa no Brookin' Heavy Seu seu rapaziadinha aqui, quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brookin' Heavy Simplesmente pra ensinar-os a como proteger o seu cofre da sua casa Pra ninguém pegar o dinheiro que tá lá dentro Então se vocês querem saber melhor como fazer isso Assista o vídeo até o final, porque vai tá super bem explicadinho Tudo bonitinho, tá bom galera? E também no meu, no final do vídeo, eu vou tá comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 robux Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a 400 robux E também né, pra vocês ficarem por dentro de como proteger o cofre da sua casa aqui no Brookin' Heavy Além disso rapaziadinha, no final do vídeo vai ter uma surpresa pra vocês Então fiquem ligadinhos, beleza? Mas enfim rapaziadinha, sem mais enrolação, bora começar aqui E mano, acho que muitos de vocês ficam bravos quando alguém pega o dinheiro da sua casa Por exemplo, é assim ó, vamos até uma casa aqui Ih, ninguém colocou uma casa, véi Mano, não é possível que ninguém colocou uma casa Ah, aqui ó Aqui ó, vai acessar logo essa garotinha aqui que colocou a casa agora Vamos esperar ela acessar a casa Assim que ela acessar a casa, a gente vai dar a voltinha aqui Tranquilo, vamos ver se ela vai entrar Não, ela não vai entrar Vamos pegar aqui nossa caminha e já vamos pegar também A bomba La bomba Vamos acessar a casa dela aqui ó Assim ó Acessamos aqui a casa dela e vamos entrar aqui ó Aí, beleza Entramos aqui, o que a gente vai fazer? Vai explodir o cofre dela Vamos supor assim que alguém explodiu o cofre da sua casa e pegou o dinheiro Aí se teletransportou E saiu sem o dinheiro Saiu fazendo isso aqui ó Isso é um exemplo né rapaziada Porque acho que muitos de vocês não gostam que a pessoa faça isso na casa de vocês Porque aliás é uma coisinha bem chata Sinceramente eu acho bem chata Quem acaba pegando o dinheiro dessa casa e tal Tipo por exemplo Deixa eu ver, essa casa tem gente? Não, quero Ah, eu vou nessa casa aqui que eu acho que tem gente Deixa eu ver Vamos aqui em cima pra mostrar mais um exemplo pra vocês Ah, beleza Acho que não tem ninguém aliás Vamos ver Faz certeza que não tem ninguém Vamos já acessar aqui Ninguém vai ver que eu acessei E aqui vai Ah, mas não tem problema Deixa eu pegar a cama de lá Beleza, vamos subir aqui Mano, eu esqueci onde que é o cofre dessa casa Acho que aqui, é Aí, pronto Vamos supor que uma pessoa fez isso na sua casa e tal E tipo, você não gostou, por exemplo Então rapaziada Basicamente eu vou ensinar vocês a como proteger sua casa disso Tipo, mano, é muito simples Vocês vão ficar chocados Quando eu descobrir como que faz isso Porque é muito fácil, rapaziada Inclusive, deixa eu entrar nessa casa aqui Que eu não sei Ah, tá aberto Que eu não sei onde que é o cofre dessa casa, rapaziada E tem uma mocinha ali Licença, moça Ah, aqui em cima Vou aproveitar e pegar Beleza Se teletransporta e já era, mano Mano, mano Isso aí é muito chato, rapaziada Mas enfim Vamos lá pro outro lado Porque não tem ninguém naquele lado E vai ficar bem mais fácil De eu mostrar pra vocês como que funciona Pra vocês protegerem o cofre dessa casa Mano, é algo muito simples, rapaziada Tipo, bem tranquilo e tal Olha, eles estão usando o carro aqui da Exército Tem alguém aqui dentro? Ah, tem sim Nossa, a galera tá toda no carro, velho Que da hora, velho Mano, que da hora, velho A galera tá ali de boa, tranquilo Mas enfim Deixa eu colocar minha casa longe de todo mundo Pra ninguém pegar o cofre da minha casa, né Inclusive, eu acho que eu vou pegar de uma casa Que o cofre fica num lugar escondido, né Porque assim ninguém vai conseguir me assaltar E é essa casa aqui, se eu não me engano É essa casa mesmo É onde o cofre fica escondido Isso é muito bom, né Porque tipo, no começo Todo mundo achava que essa casa não tinha cofre Que não sei o que E no final tem um cofre sim Porém é bem escondido, né E ó Só foi falar em alguém invadir Já tem gente aqui querendo pegar meu cofre Vamos trancar ali pra ninguém entrar e me roubar Mas enfim, ó Bom, basicamente pra gente conseguir proteger o próprio cofre Tem vários jeitos, rapaziada Tem um jeito que você pega e tranca a sua casa Porém, mano Isso aí não funciona de nada, tá A galera consegue entrar Acessar através do bug da cama Que é um bug bem simples de se fazer É só você acessar aqui do lado E colocar a sua cama ao lado, tá Esse daí é um dos bugs mais fáceis de se fazer Pra invadir a casa de alguém E acabar pegando o cofre da pessoa E tipo... Ah, né É quase impossível você proteger seu cofre trancando a casa Porque como eu falei A pessoa pega e faz isso, tá Mas enfim, rapaziadinha Antes de eu mostrar pra vocês Basicamente como que funciona Pra você proteger seu cofre De uma forma muito boa Uma forma que ninguém vai conseguir acessar Ou explodir ou coisa do tipo Eu vou desafiá-los vocês A fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal Vocês terão que se inscrever E ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos E bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então se você conseguiu Deixem aí nos comentários Eu consegui Já, rapaziadinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Então já corre lá E já me segue Beleza, rapaziadinha Mas enfim, galera Basicamente pra gente Proteger nosso cofre A gente vai fazer o que? Vou matar o cofre Primeiramente, né Se eu não me engano A entrada é aqui É Aí a gente dá a volta aqui E acessa Mano, aqui Agora vai até o final E chegou no cofre Bom Basicamente Pra gente proteger o cofre A gente só vai pegar Abrir o cofre Vamos abrir o cofre E pegar o dinheiro E acabou, rapaziada Basicamente a pessoa Não vai conseguir Pegar seu dinheiro Basicamente assim, tá Tem outras formas? Tem Você pode pegar E explodir seu próprio cofre Fazer isso aqui Pegar Explodir Assim que você explodir É só pegar o dinheiro Só que ele não vai sumir Ele vai continuar aqui E tipo Se você deixar ele aberto A pessoa não consegue roubar Basicamente Ela tipo Vai pegar o dinheiro Mas não vai mostrar Que ela te roubou Porque basicamente Ela não está te assaltando Tá O cofre já vai estar aberto E ela não vai conseguir Pegar seu dinheiro Basicamente Assaltando Vamos dizer assim Então Esse é um método Muito bom Pra vocês se protegerem De quem Normalmente pega E invade a casa dos outros Como por exemplo assim Cadê? Deixa eu achar uma casa Nossa A galera Não está colocando casa Mas não Aqui Dessa moça aqui Vamos já acessar aqui Chega aqui Entra com o bug da cama Entramos Sobe aqui Coloca A bomba aqui Explode Pega aqui E cita o eletransporte Acabou Basicamente a pessoa faz isso E te rouba Então com esse bug aqui Basicamente vocês não vão conseguir Ser roubados aqui no Breaking Heavy E vão conseguir deixar o cofre Da sua casa 100% Intacto Beleza rapaziada? Mas enfim galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo para um amigo seu E se você for novo no canal Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho Para ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que sai 5 vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gosta bastante de Roblox Vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho Também galerinha Se vocês querem participar de sorteios mensais E se tornem um membro do canal Vale muito a pena Porque esse é um sorteio de 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E para quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba Magalzimpsontem Então já corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio lá Vocês vão conseguir participar Inclusive a grande surpresa para vocês É que esse mês terá sorteio lá de Robux Então se caso vocês quiserem Começar o ano com bastante 400 Robux Já corre lá no meu Instagram Me segue Porque assim que eu postar a foto oficial Vocês vão conseguir participar Belezinha? Mas enfim Rapaziadinha A palavra secreta vai ser Coffee Quem comentar Coffee Vai estar concorrendo a 400 Robux Além disso Eu vou deixar meu super like E vou responder a todos vocês Belezinha? Então é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fuuu